Um homem ainda não identificado foi morto hoje à tarde ao tentar praticar um assalto no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia militar, um motoqueiro não identificado viu o momento do assalto e atirou na cabeça do suspeito que morreu na hora. A delegacia de homicídios e sequestros investiga o caso. E três homens suspeitos de tentar incendiar a casa de um delegado no município de Guajará, interior do Amazonas, foram presos nesta sexta-feira. Eles atearam fogo no carro do delegado. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, Mariana, os três homens foram identificados como José Wagner Silva, conhecido como Pastor, Francisco Pinheiro, conhecido como Neto e Antônio do Vale. Eles são suspeitos de participarem de um atentado à casa do delegado da Polícia Civil, Paulo Gadelha, em Guajará. Segundo o delegado, o crime foi a mando de Pastor, que é traficante de drogas no município. Ele confessou que ordenou o atentado contra o delegado depois de ter sido preso na cidade. O crime aconteceu na última terça-feira, quando dois homens atearam fogo no carro do delegado e tentaram incendiar a casa dele. A polícia ainda procura um outro homem identificado como Jonathan da Silva. Os homens foram indiciados por crime de homicídio atentado e devem ser transferidos para uma delegacia em Ipichona. Priscila Mello para o Jornal em Tempo. Obrigada, Priscila. O ministro da Justiça vem a Manaus e visita o centro de acolhimento ao imigrante na Zona Leste, onde estão abrigados os indígenas venezuelanos da etnia Warau. O ministro Torquato Jardim viu de perto a situação dos índios Warau abrigados neste centro de acolhimento ao imigrante no Coroado. Com ele estavam o presidente da FUNAI, Franklin Berg de Freitas e autoridades do Amazonas. Entre elas, o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes. Há vários desafios. Comunicação, em primeiro lugar. Compreender as demandas, porque é uma barreira de linguagem. Em segundo lugar, um equilíbrio entre o permanente, que é o indígena brasileiro e o transitório, que é o indígena e o imigrante venezuelano. Manaus é a segunda capital que recebe a visita da comitiva do ministro. Ontem, eles estiveram em Boa Vista, Roraima, onde a maior parte dos indígenas venezuelanos está concentrada. A FUNAI, como nós temos uma grande parte dos imigrantes indígenas da etnia Warau, nós também fomos consultados pelo governo brasileiro para que pudéssemos auxiliar na ligação, no link dos trabalhos que estão sendo realizados pelo Estado ou pelos municípios com os indígenas Warau. Doenças respiratórias e de pele, além da falta de documentação, estão entre os principais problemas vividos pelos índios venezuelanos em Manaus. Outro problema que o Estado e o município enfrentam é a falta de dinheiro para ajudar os indígenas. Mais de 500 indígenas venezuelanos estão morando atualmente aqui em Manaus. Mas, segundo o ministro da Justiça, por enquanto, nenhum recurso foi destinado a eles porque o dinheiro foi repassado para ajudar outros índios que estão em situação mais crítica em Roraima. A entrada se dá por lá. Então, nós temos que ter uma primeira seleção, assistência em Pacaraima, antes que eles cheguem à Boa Vista. Manaus é o terceiro ponto. Então, estamos tratando do fluxo. 480 mil reais foram destinados para os índios que estão vivendo em Roraima. Depois de visitar o abrigo, o ministro encontrou com o governador do Amazonas, Davi Almeida. Uma pesquisa feita por uma faculdade particular aqui da capital analisou amostras do caldo de cana vendido por ambulantes nas feiras da Zona Sul. Em alguns locais foram encontrados parasitas no caldo de cana que podem fazer mal à saúde. Feira movimentada, sol forte. Tem que estar tomando água, um suco, né? É bom. É em dias como hoje de muito calor que os ambulantes lucram com a venda de sucos e caldo de cana. Por conta da hidratação, o calor também vai começar o verão agora. O verão amazônico é muito quente. Mas o caldo de cana vendido aqui foi alvo de uma pesquisa feita por uma faculdade particular da capital. A pesquisa foi feita na Feira da Betânia, da Panaí e aqui na Manaus Moderna. Foram encontrados parasitas nos caldos de cana. O problema está no caldo de cana vendido por ambulantes, que não tem ponto fixo para trabalhar e a manipulação dos alimentos é feita na rua. A pesquisa é dessa biomédica. Ela coletou 15 amostras e constatou que havia parasitas em todas as porções. Os vermes encontrados podem causar sérios riscos à saúde, se não forem tratados a tempo. Eles vão de uma simples dor de barriga à anemia. A presença de solitária, do verme do amarelão e da entamoeba, que é a famosa ameba, né? Que causa desarranjos intestinais, a anemia, no caso do verme do amarelão e da solitária, levando a problemas neurológicos, como a combustão e a morte. O trabalho foi orientado por esse professor, especialista em medicina tropical. Pode ser desde o armazenamento até na hora do processamento. Agora, existem baratas, moscas que são atraídas pelo cheiro desse bagaço de cana e que podem estar, então, contaminando esse material ali na hora da moagem da cana. O que ainda não se sabe é como a contaminação tem acontecido. De lá do plantio, do transporte, né? E toda a parte da pessoa, do manipulador que está fazendo isso, né? Essa é a questão. A Vigilância Sanitária já começou a planejar uma ação para fiscalizar ambulantes e pontos fixos de venda de caldo de cana. O fardamento, se as condições de higiene pessoal, a manipulação, se tem uma lixeira. As denúncias podem ser feitas pelo 0800-092-0123. Quando o problema é encontrado, o responsável é multado e o material apreendido. No próximo bloco, em Amaturá, duas pessoas ficam feridas depois da explosão de uma lancha. E você vai conhecer uma gincana em Iranduba, que ali é a preservação da natureza à geração de emprego e renda. Nós voltamos já já. E aí 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 E aí